Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Para quem acompanha o canal, sabe que recentemente eu fiz um vídeo sobre o Pad 5, que é um tablet lá da China que copia o nome do Xiaomi Pad 5. Mas ao abrir o produto, vocês viram que realmente não veio como descrito, cheio de defeito, não funciona direito, ou seja, só nos fez passar raiva. O que nós fizemos antes de abrir a disputa, como vocês já viram no vídeo, na novidade, vou mostrar aqui como foram as conversas. Para tentar resolver inicialmente, galera, o que eu fiz? Entrei em contato com o vendedor, passei toda a descrição que eu solicitei na disputa do AliExpress, e o vendedor simplesmente me respondeu com a seguinte pergunta. Olá, qual é a sua pergunta? Se alguns programas não existem, você pode baixá-los você mesmo. Também dissemos que alguns programas não são suportados. Galera, o tablet apresentava muito mais problemas do que alguns programas não seriam suportados, segundo ele. Mas enfim, falei, ó, seu produto é uma fraude, você sabe disso, blá blá blá, e falei que queria ser rebunçado, que eu ia colocar na plataforma do YouTube. Galera, simplesmente essas mensagens não vão, ó. Esta mensagem contém conteúdo proibido, ó. Isso envolve restrição e não foi enviado, ó. Hasn't been sent. Galera, não vai. Então, para não perder tempo, vamos fechar aqui, eu desisti e já parti logo para a disputa. Então, para não perder tempo, eu desisti e parti logo para a disputa. E o que eu fiz? Abri aqui a disputa, a gente vai clicar em ver detalhes, vai cair aqui nessa janela, vamos ver agora mesmo. E tá aqui, ó. Disputa em até 48 horas, estava escrito aqui que o AliExpress interviria, porque a partir da resposta do vendedor, vou mostrar do início como foi. O comprador enviou uma proposta, reembolso. Enviei os vídeos, não vou mostrar porque já está no canal. Proposta do vendedor, reembolso. Cara, ele deu zero, velho. E botou uma imagem absurda, que era Android 10. Isso não prova nada, meus vídeos foram mais contundentes. Eu rejeitei, tá? Coloquei que o comprador enviou uma nova proposta. Mantive, quero reembolso de 621. Lembrando, logo em seguida, o vendedor falou reembolso, zero. Galera, a partir daí, eu já falei, bom, o AliExpress me deu a opção de solicitar o auxílio deles. Logo, eu o fiz. Então, o vendedor enviou uma nova proposta, reembolso, zero. Aqui, ó. Intervenção do AliExpress. Aí sim, o vendedor enviou uma nova proposta. Reembolso, 100%. Vamos ver isso aqui, galera. Tá vendo aqui? Ele rejeitou, né? Mas, mesmo ele tendo rejeitado, ó. Ó, o AliExpress interveio. Isso aqui é a página final. Deu dois dias pra eu responder. Ó, o AliExpress tem algumas soluções pra você de acordo com as informações fornecidas. Por mim e pelo vendedor, claro. O nosso foram vídeos. Então, se você quer ganhar disputa no AliExpress, você sabe que você tem razão, você não está agindo de má fé, pessoal, manda vídeo de todas as provas que você tiver. Então, você pode selecionar uma ou fornecer mais informações de suporte se essas sugestões não forem satisfatórias. Então, eu vou clicar soluções possíveis. Ver possíveis soluções. Motivo da reclamação. Modelo não está como descrito. É válido? Sim. O AliExpress avaliou que sim. Se você clicar em mais, aparecem outras aprovações deles. O carregador não está como descrito. É válido? Sim. Entendi. Então, o AliExpress nos deu a causa ganha. Eu clico aqui agora em solução 1. Somente reembolso de 6,621. Lembrando que fomos taxados em 187. Então, desse valor, 187 já foi perdido. Ou não concorda com o que foi sugerido. Porém, galera, isso aqui está mais do que bom ou mais do que satisfeito. De acordo com todo o estresse que a gente passa. O vendedor agiu de má fé com você. Vocês, meu, abre e reembolso. Então, vamos clicar aqui em enviar. Logo muda o status aqui. Estamos trabalhando nisso. E obrigado pela sua compreensão. Bom, eu, de certo modo, junto com o comprador que fez esta compra. Eu auxiliei ele em todo o processo de reclamação e tal. Graças ao serviço prestado pelo AliExpress. Valorizando a qualidade e a satisfação dos seus clientes, que somos nós. Ele interveio e nos deu causa-ganha de acordo com nossas informações fornecidas. E agora, resta nos aguardar o reembolso integral do valor do tablet. E se esse vídeo lhe ajudou a saber como funciona o processo de reembolso do AliExpress, deixe sua curtida no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal. E se você não assistiu o vídeo do tablet que eu fiz no canal, vai aparecer aqui no card superior. Basta você clicar e assistir. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho